Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é Luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é Luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é Pai, mas o caminho que a Ele conduz é Jesus. Muito bom dia, vem cá. Fernando, alegria, irmão. Tudo bem? Como é que foi o seu fim de semana? Tão abençoado quanto o meu, quanto o nosso? Com certeza, sem dúvidas. Uma benção. Não tem como ser diferente, né? Muita benção no fim de semana como esse. Muita graça, muita benção. Amém. Retiro Nacional foi muito abençoado. A gente vai trazer aqui repercussões, gente. Nesse momento especial do nosso ano aqui na obra Evangelizar é Preciso, o Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. Muito bom dia. E eu já escutei o Galo Joaquim dando bom dia por aí, Joaquim. É, Joaquim. Olha, Joaquim, nesse Retiro Nacional. Ah, eu vi como você é popular, seu Joaquim. É, pessoal, todo mundo mandando abraços para o Galo Joaquim. Com quem eu me encontrei lá no Retiro Nacional, todo mundo falando do nosso bom dia Evangelizar, da nossa missão aqui de chegar todos os dias na sua casa. E quanta gente toma o café todo dia com a gente. E já é abençoado aqui com o bom dia Evangelizar. Você que estava na Santa Missa, agora continue com a gente, sendo abençoado aqui também no bom dia Evangelizar. Nesse começo de semana ainda, né, gente? Eu cheguei hoje aqui, brincando com os membros aqui da produção, da técnica, dizendo, bom, feliz ano novo para todos. Porque diz que no Brasil começa o ano depois do carnaval. É, não sei. Eu tive essa impressão no trânsito hoje. É, as aulas começando, faculdades também iniciando hoje. Eu não sei como é que está o seu dia, a sua programação. Se está começando o seu ano agora, feliz ano novo também. Mas que seja uma semana de muitas bênçãos. Na presença do Espírito Santo. Segunda do Espírito Santo, minha gente. Vem, Espírito Santo. Vem ungir a minha semana. Vem derramar a Tua graça sobre nós. Vem mover-se em nós, Espírito Santo. Com a Tua graça. Segunda do Espírito Santo. O que vamos fazer juntos, Espírito Santo? Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Espírito. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Para confirmar, Fernando, solta essa voz. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente e o meu coração. Toca a mente e o coração. Enche toda a minha vida, Senhor e Espírito Santo. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. E deixa o Espírito Santo se mover na sua vida. Mover a sua história, o seu coração, a sua vida, o seu caminho, o seu dia a dia. Hoje também, segunda-feira do Espírito Santo. É dia 27 de fevereiro. Hoje é dia de São Gabriel da Virgem Dolorosa. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Um dos grandes santos dos nossos tempos. Muito popular, por sinal. São Gabriel da Virgem Dolorosa. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Interceda por todos nós. Hoje também é dia do livro didático, minha gente. É, começando as aulas ainda, criançada, adolescente, jovens, universitários também. Mas, sobretudo, o livro didático dos primeiros anos da iniciação. O ensino fundamental, depois do ensino secundário. O ensino médio, como a gente chama. Dia do livro didático. A gente aprende tanto. Eu sei que houve campanha aqui. A gente acompanhou durante o retiro as campanhas que houve aqui. As parcerias da obra evangelizar com o livro didático. O padre Joaquim Parron e tudo. Então, o livro didático é muito importante para o desenvolvimento dos primeiros anos. Sobretudo da nossa educação infantil e depois fundamental. Ah, meu povo. Hoje também. Eu quero que você... Ah, espera aí. Final de semana foi o Domingo das Tentações. A minha Bíblia já está aberta aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quando Jesus é tentado pelo diabo. Meu Deus, para mim, uma das passagens, uma das páginas mais fortes do Evangelho, gente. Admitir que Jesus foi tentado. A gente vai refletir sobre isso hoje. Mateus 4, versículos de 1 a 11. Ele foi tentado. Mas ele venceu as tentações. Não negociemos com o inimigo. Não senta para negociar com ele, por favor. Não. Não vai sentar a mesa para escutar a proposta do encardido, gente. Do inimigo, pelo amor de Deus. Não se senta para negociar com ele. Jesus não fez isso. Jesus não negociou com o inimigo. Não quis ouvir a proposta de Satanás. E nem você e eu vamos ouvir também. Nada de sentar para negociar. Porque o negócio com ele é só prejuízo. Então, Mateus capítulo 4, 1 a 11, hoje. Não negociemos com o inimigo, literalmente. É isso aí, seu Fernando. Vamos voltar nessa, Fernando. Ou naquilo que você quiser. Porque você começou com a música bonita do Roberto Carlos. Dizendo que Jesus, Deus é Pai. Mas Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Vamos contar a voz. Vai lá. Deus abençoe o seu dia. A sua semana. Quando eu quero falar com Deus. Eu apenas falo. Então fala. Exerça o seu ministério de rezar. De orar. De conversar com Deus. Às vezes me calo. O silêncio também é uma oração. Escutar. Deus. E elevo o meu pensamento. Peço ajuda no meu sofá. Ele é Pai. Escuta o que pede. O meu coração. A sua melhor oração. Quantas vezes falando com Deus. Eleva o seu pensamento aos céus. Dobre os seus joelhos. Desabafo e choro. Faça a sua entrega. Uma lágrima também é uma oração. Às vezes a dor é tanta. A ele implora o meu. E então sinto a tua presença. Teu amor. Tua luz tão intensa. A luz de Cristo ilumina a sua vida. Que luta o meu rosto. E alegra o meu coração. Alegre-se o teu coração na presença do Senhor. E eu já voltei com o celular na mão, gente. Porque tem uma multidão com a gente. Galo, Joaquim. Vem cá que eu já vou colocando, Joaquim. Aqui, ó. Vem cá. Pertinho de São Chiquinho. São Francisco de Assis. A gente já vai colocando a sua intenção. O seu pedido de oração. Olha quanta gente rezando com a gente. Olha só. Sandra Banzato lá de Fortaleza. Padre Francisco, amei. A sua explicação da palavra simples. Sem dobras, né Sandra? Simples. É, foi esses dias aí que a gente explicou aqui. Com a demonstração na folha de papel. Foi um aprendizado. Obrigado, irmã. Lindomar, Lisboa. Bom dia, Padre Francisco. E todos vocês, como foi bom o retiro ontem. Nesse final de semana. Foi muito bom, Padre. De Unaí, Minas Gerais. Lindomar com a gente. Maria José Freire. Amém, Senhor Jesus Cristo. Júlio Alves do Nascimento. Está dizendo aqui. Olha, sou associado com muito orgulho da obra evangelizar é preciso. E acompanho daqui de Sítio do Algodões. Alcântaras, no Ceará. Olha só. O povo com a gente. Sirlene Marilda. Bom dia, Padre Francisco. E Galo Joaquim. Bom dia. É, Joaquim Poldano, bom dia. Deus abençoe sempre vocês. Mande um abraço aí para minha mãe. Marlene, de 81 anos. De Perdões, Minas Gerais. Vem, Espírito Santo. É uma multidão conosco. E agora quero acolher o seu pedido de oração. Vou colocar aqui o celular simbolizando essa entrega da nossa oração. De você que reza com a gente. Que está entregando a sua semana. Pedindo paz. Pela intercessão de São Francisco de Assis. Reze comigo. Rezo por você. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, Senhor, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém? Move-te em mim. Vem Espírito Santo. Vem nesta segunda do Espírito Santo. Move-te em mim. Vem nos encher de paz. Toca a mente. Toca a minha mente e o meu coração. As ideias. Os julgamentos, o coração. Enchi minha vida com teu amor. Os sentimentos, o afeto. Move-te em mim. Move-te em todo o nosso ser, Deus Espírito Santo. Move-te em mim. Solta a voz para confirmar. Move-te em mim, Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente e o meu coração. Enchi minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito Santo. Espírito, move-te em mim. Ah, que legal, gente. A unção do Espírito Santo já na nossa manhã. A segunda do Espírito Santo. Deus seja louvado. Amém. Gente, deixa eu falar agora da Peregrina Brasil. Venha com a Peregrina Brasil e a TV Evangelizar. Realizar uma incrível peregrinação. A peregrinação Pentecostes, Terra Santa e Itália, minha gente. Os viajantes dessa peregrinação conhecerão as mais belas cidades, basílicas e monumentos da Terra Santa e da Itália. Onde dispõe de um grande acervo histórico e cultural, mundialmente conhecido por sua beleza. De um valor inestimável para a comunidade asiática e europeia. Olha o Rio Jordão aí. Você vai renovar o seu batismo. Venha junto com o Padre Lucimar e o casal Tiago e Adriele. Em parceria com a TV Evangelizar. E a Peregrina Brasil realizar uma incrível peregrinação. Olha, gente. Serão 17 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura desses dois países. Israel e Itália. Conheceremos na Terra Santa o Mar da Galileia, o Monte das Bem-aventuranças, o Monte Carmelo, onde Elias venceu os profetas de Baal. Você vai ver. O Mar Morto, Belém, o local do nascimento de Jesus. A Basílica da Natividade. Monte das Oliveiras, a Basílica da Natividade. Jerusalém, a Sala do Cenáculo, o Santo Sepulcro, na Itália. Nós vamos participar da audiência com o Papa Francisco em Roma, hein, gente? Confirmado. Conheceremos a Basílica de São Pedro, São João do Latrão, São Paulo, Fora dos Muros, Santa Maria Maior, Monte Cassino. Visitaremos a abadia fundada por São Bento, San Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, de Pietra Eutina. Monte Sant'Angelo, o local da aparição do Arcanjo Miguel. E também visitaremos o Santuário do Milagre Eucarístico em Lantiano. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras e conhecer a vida dos santos. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar. Evangelizar é preciso. Peregrina Brasil, realizar o seu sonho é a nossa missão. Galo Joaquim, chama o povo agora! É, Joaquim, porque em maio de 2023, a saída para essa peregrinação aí, ó, Terra Santa e Itália. Telefone WhatsApp da Peregrina Brasil, 1129-4283-32. 1129-4283-32. Ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br. Vai lá, vai lá e confirma a sua presença nessa peregrinação. Ou em outras, tem tantas lá. Inclusive a nossa, né, Seu Fernando? A gente vai também para Turquia e Grécia. Turquia e Grécia. Agosto de 2023. Está aí já, né? Está chegando. Agosto e setembro a gente vai estar junto, agarrado com o que diz lá em Minas Gerais. Amém. Estamos agarrados nessa. Ah, que legal, gente. Mas, ó Fernando, hoje é dia do livro didático. E essa ferramenta tão importante na nossa formação, na formação educacional dos alunos. E a professora Fabiane falou um pouco sobre essa importância. Nós vamos ler, ver, ouvir e assistir agora. Vai lá. Livro didático está relacionado principalmente a uma aprendizagem significativa. Este livro se apresenta para nós, professores, por exemplo, como uma facilidade no momento de fazer um planejamento, no momento de construir uma sequência didática. Didática já é uma relação de forma direta entre uma aprendizagem que tenha significado e eficiência. Que apresente algum sentido para o aluno. E o livro, ele vem como uma ponte entre todo esse processo. Aquilo que o aluno precisa aprender em determinada etapa. E diversas formas, meios lúdicos, meios visuais, a acessar as informações e facilitar, assim, o processo. Além do mais, o livro didático se apresenta como uma ferramenta de grande destaque no incentivo para a leitura. Com certeza, professora Prof, obrigado pelo recado aí, a ferramenta tão importante que é o livro didático, tão presente na vida dos nossos estudantes. Voltando às aulas, a gente destaca a importância do livro didático. Mas eu quero destacar agora, Galo Joaquim, outra coisa. É o nosso café aqui, Joaquim. Eita! Está aqui servido o nosso pão de queijo, porque tem uns mineiros que vão visitar nós hoje. Ah, Joaquim. A gente gosta do pãozinho de queijo. Daqui a pouco tem um casal de Minas Gerais, mas que moram longe, vieram para o Retiro Nacional, vão estar aqui com a gente. Surpresa! Daqui a pouco a gente chama eles aqui. Tem bolo de cenoura com cobertura de chocolate, tem o sandubão nosso aqui, pão com queijo e presunto. Tem o nosso café principalmente. Ah, e agora? Seu Fernando, vamos tomar um café. Daqui a pouco eu trago pão de queijo para você também. Tá bom. Você estava já lembrando do café, né, Fernando? Você que me lembrou, né? Eu estava sentindo o cheiro aqui já. Que negócio é esse? O Padre não vai servir café para nós? E essa xícara aqui? Caneca maravilhosa. Deixa eu até virar um pouquinho aqui. Produtosqueevangelizam.com.br Vamos jogar duro nesse café hoje, né, Fernando? Vamos lá? Vai lá. Ah, aí, ó. Ó, Joaquim. É o povo que toma café com a gente. Olha, no Retiro eu vi uma multidão. É mesmo? Fernando, que diz, olha, eu só tomo café com vocês no Bom Dia, todo dia. Que legal. Por onde eu vou também as pessoas falam. Manda um abraço lá para o Padre Francisco, eu tomo café com vocês todo dia. Bom café para você. Fala para a gente como é que está o seu café aí. Como está? Youtube.com.br TV Evangelizar Oficial. Mas, gente, olha, nesse final de semana, nesses últimos dias, a gente teve uma... Não foi uma celebração, não, porque não é nada para celebrar, não. É para lamentar. Mas a gente reza também com isso. Um ano dessa guerra vergonhosa, essa invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E aqui, pertinho de Curitiba, na região metropolitana São José dos Pinhais, na Colônia Marcelino, houve uma santa missa, justamente para celebrar, nesse final de semana, um ano desta guerra terrível entre a Ucrânia e a Rússia. Na Igreja da Santíssima Trindade, aconteceu essa missa. E a gente tem um registro, inclusive, que finaliza com o hino da Ucrânia, a nossa comunhão de preces. Então, a igreja foi iluminada com as cores da bandeira, da Ucrânia, cantado o hino, a gente vai acompanhar como foi. Roda o VT. Slava, Jesus Cristo. Slava, Amém. Prezados paroquianos da Paróquia Santíssima Trindade, da Colônia Marcelino, 24 de fevereiro de 2022, um ano de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Um ano de muita destruição e vidas perdidas, mas a Ucrânia continua em pé. Não morreu e não morrerá jamais. Os inimigos da nação desaparecerão como o orvalho desaparece com o nascer do sol. Como gesto de apoio e solidariedade, além de nossas orações, queremos manifestar pela execução do hino nacional da Ucrânia nossa torcida e votos de que a Ucrânia jamais morrerá porque seu povo é guerreiro. É, minha gente, a gente em comunhão com o povo ucraniano, já tive nessa igreja da Santíssima Trindade aí na Colônia Marcelino, uma página que vai ficar como página vergonhosa da nossa história mundial. Tanta dor, tanto sofrimento. Mas, Fernando, até para ficar leve esse momento também, momento também de oração em comunhão com os ucranianos, eu vou servindo para você, amigo, nosso poderoso café aqui do Bom Dia. Ah, o Galo Joaquim está de olho lá, mas não tem problema. Joaquim, vai sobrar para você, com um pouco de sorte, vai sobrar Galo Joaquim para você também. A gente já vai indo para o intervalo, você vai tomando seu café, e a gente vai cantando, e daqui a pouco a gente volta, nós vamos visitar agora, está aí, Fernando, vamos para o café? Imperatriz do Maranhão, Galo Joaquim, vamos para o Maranhão. Ah, esse povo bonito. Lá do Maranhão, Imperatriz com a gente. Vai cantando. Toca a minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, canal 41.1, Imperatriz conosco, lá no Maranhão. A gente vai para o intervalo, a gente volta já, rapidinho. Move-te em mim, toca a minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Um jovem que renunciou às coisas do mundo para viver o amor à cruz de Jesus e à Virgem Maria. Direto da paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa, em Fazenda Rio Grande, no Paraná, vamos celebrar a festa deste santo que é exemplo de virtude, Santa Missa. Hoje, 8h30 da noite, transmissão nacional ao vivo, aqui na TV Evangelizar. Você acredita em milagres? No início do ano passado, eu fui diagnosticado com câncer. Eu fui diagnosticado com câncer de mama agressivo. Mesmo diante da crise e da enfermidade, eles não sucumbiram. Quando eu ia fazer minha esquiloterapia, eu ficava escutando o programa do Senhor com fonezinho para ouvir. Mas em momento algum, eu estremeci a minha fé, eu sempre firme em oração. Pois escolheram o caminho da fé. Eu senti a presença muito forte de Jesus. e ele dizia para mim que eu seria curado. Em nome dele, qualquer dificuldade pode ser vencida. Eu sou o milagre de Jesus de Santa Chagas. Graças a Deus! Por suas chagas, fomos curados. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora, sofre com o alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. Lá vem ele, com aquela voz e aquele jeito de cantar que toca o coração de quem ouve. Se ilumine a luz das estrelas Se aqueça nos raios o sol De um jeito leve, com música e reflexões, Padre Ezequiel Dal Pozo faz a gente despertar para o amor. E que a vida seja melhor, sempre melhor, para todos nós. Neste domingo, 9 da manhã, só aqui, na TV Evangelizar. Viola está chorando Chorando está meu coração Com imagens de Marabá no Pará Canal 20.1 em Marabá Bom dia, Pará Bom dia, meu Brasil Com a gente aqui no Bom Dia É, Joaquim, vamos mandar bom dia para Marabá Solta nós E ó, está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Da canção É, seu Fernando, que música linda, né? Essa é boa, né? Quem que é? Vamos tentar lembrar João Mineiro e Marciano É dos anos 80 por ali Faz tempo, né? É das antigas É das boas As boas músicas aqui no Bom Dia Evangelizar Maravilhosas E eu já voltei com a Bíblia na mão, minha gente Porque hoje é Mateus capítulo 4 Versículos de 1 a 11 Não negocie com o inimigo Não senta para negociar com ele Jesus não fez isso Dá uma olhada Dá uma olhada Dá uma olhada Em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Jejuou 40 dias e 40 noites E depois teve fome E o tentador O tentador O inimigo Aproximou-se dele E lhe disse Se és o Filho de Deus Ordena que essas pedras se tornem pães E Jesus respondeu Está escrito Não só de pão vive o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus E o demônio transportou-o Para a cidade santa E colocou-o sobre o ponto mais alto do templo E disse-lhe Se és o Filho de Deus Lança-te daqui até abaixo Pois está escrito Ele te deu aos seus anjos Anjos ordens a teu respeito Eles te protegerão Com as mãos Com cuidado Para não machucares o teu pé em alguma pedra E disse-lhe Jesus também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus E o demônio transportou-o Uma outra vez A um monte muito alto Ele mostrou todos os reinos do mundo E a sua glória E disse-lhe Eu te darei tudo isso Se prostrado Diante de mim Me adorares Respondeu-lhe Jesus Para trás Satanás Vai para longe Pois está escrito Adorarás o Senhor teu Deus E só a ele servirás E em seguida o demônio deixou E os anjos aproximaram-se Dele para servi-lo Palavra da salvação Glória a vós Senhor É minha gente Palavra forte Palavra forte Hoje Porque fala Mateus Aqui capítulo 4 Mas também Lucas Marcos Fala que Jesus foi tentado Fala claramente Eu sei Eu sei que para nós É difícil Escutar uma palavra dessa Como assim Jesus foi tentado Porque quando se fala em tentação Quando eu falo em tentação Quando você fala O que vem à cabeça? Uma coisa tentadora Hum Que tentação A gente costuma falar assim né Uma coisa que atrai A gente Uma coisa atrativa demais Uma possibilidade que passa ali Pela nossa frente A gente sabe que não é a melhor possibilidade A melhor proposta O melhor caminho Mas que nos atrai Nos atrai Meu Deus do céu Então o que significa dizer que Jesus foi tentado? Significa dizer que passou também por ele A possibilidade Atenção para essa palavra A possibilidade De fugir da cruz De fugir do projeto de Deus De dar um outro rumo Uma outra direção Uma outra vontade Seguir uma outra proposta Que não fosse a proposta de Deus Passou pela vida dele Satanás estava ali E essas três tentações São símbolos de todas as tentações Toda a vida do Senhor Foi também recebendo tentações do inimigo Lembra daquele episódio em que Pedro disse Senhor Você não vai para a cruz não Isso nunca vai te acontecer Você vai para Jerusalém Vai ser crucificado Coisa nenhuma Tire isso da cabeça Deus não permita uma coisa dessa E Jesus falou para ele Vai para longe Satanás Afasta-se de mim Com essa tentação aí Então Satanás Esteve presente Tentando Jesus na sua vida Como está presente na nossa vida também Mas Jesus nos ensina uma coisa Nesse evangelho gente Muito forte Não Negociemos Com o inimigo Todas as vezes que a gente Decide escutar uma proposta Um projeto De Satanás Meu Deus É o começo do fim Ah eu vou sentar aqui Para escutar essa proposta Vai que de repente Pula fora Faz igual Jesus Vai para longe Satanás Satanás não é para a gente Escutar a proposta dele não É para a gente fugir dele Correr dele Não se negocia com o inimigo Não se negocia com Satanás De jeito nenhum Vai para longe Satanás Como Jesus Com a palavra de Deus na mão Vençamos as tentações E vai cantando Vai rezando Vai pedindo a Deus O discernimento A força A sabedoria A graça de Deus Para fugir Das ciladas do inimigo Para vencer Com a graça de Deus Qualquer tentação Vem Vem Espírito Santo Vem Força Graça Para superarmos as tentações Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Vem Espírito Santo Não negociemos com o inimigo Vem com a tua graça Com teu poder Espírito Santo Nos dá sabedoria E força E coragem Para superarmos Como Jesus As tentações E eu já voltei aqui gente Pertinho Dessa nossa Desse nosso pratinho Cheio de frases Inspiradoras Uma a cada dia da quaresma A gente vai tirar aqui Para ver Vamos ver o que O Senhor tem nos dizer Verdinho hoje Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Essa aqui ó Vamos ver de quem que é Bom não tem autoria aqui não Diz assim A resposta que o Senhor Deseja ardentemente De nós É antes de mais nada Que aceitemos o seu amor E nos deixemos atrair por ele Frases quaresmais Qual é a resposta que Deus Espera de você? Aceite o amor dele E deixe-se atrair por ele Não pelo inimigo Se for para negociar Negocie com Deus No bom sentido Como nossa senhora fez O diálogo dela A negociação dela Estava em jogo A nossa salvação Não vai negociar com o inimigo Vou repetir A resposta que o Senhor Deseja ardentemente De nós é esta Antes de mais nada Que aceitemos o seu amor E nos deixemos atrair Por ele Pelo amor de Deus Mas Vem cá Nesse final de semana Gente foi muito especial Nós acompanhamos O 11º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso Foi lindo demais A gente esteve lá Momentos de Olha A gente via uma alegria Naquele povo A oração O povo entregue Realmente Foi muito Mas muito especial A gente vai acompanhar agora É um VT Longo O que nada Foi muito breve Diante de todas as bênçãos Que aconteceram No 11º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso Roda o VT Quando a dor bate no peito E a tristeza é demais Um final de semana inteiro Dedicado a alimentar-se Da palavra da fé Viva a obra Evangelizar é Preciso Viva Viva o povo de Deus Viva O retiro que aconteceu No Centro de Eventos Positivo No Parque Barigui Em Curitiba Estava lotado Milhares de fiéis De todo o país E do exterior Vieram para fortalecer A sua espiritualidade E descansar em Deus Maravilhoso O clima está ótimo O ambiente aqui está maravilhoso Estou bem emocionada Com a presença do padre Deus é tudo para nós Quem crê em Deus Nunca está sozinho Sempre tem alguém Sempre ele está ali presente Na vida da gente É um privilégio De poder estar ouvindo A palavra dele De poder estar presente Na presença dele Com o tema Vida Plena em Cristo O retiro teve como objetivo Promover a reflexão Sobre a importância Da fé e da relação com Deus A restauração espiritual Trata-se de um projeto de vida Que precisa mesmo De um retiro Onde de maneira sequencial Organizamos os passos Da mudança de vida Ninguém se torna Um novo homem Do dia para a noite Aqui É necessário Traçar metas Temos aí Uma quaresma inteira E uma vida inteira Para testemunhar isso O padre Reginaldo Ele começou Com esse resgate Do passado Cura de traumas Então a gente já vê Que é um caminho De cura De libertação Eu acredito Que essa catequese Não deixa de ser É para que cada um Dentro das suas limitações Dentro daquilo que vive Possa dar um passo além Na conversão Isso é o que eu vejo acontecer A grande sede do ser humano A grande fome do ser humano É uma busca de plenitude O ser humano Ele está sempre incompleto A plenitude do ser humano É só em Deus Então esse tema É muito feliz Mas muito feliz Após duas edições online O retorno do público Marcou como uma oportunidade Para que os fiéis Pudessem fortalecer A sua relação com Deus Em momentos de espiritualidade E devoção Vida plena Saúde Física Emocional E espiritual E a grande frase nossa é Senhor Se queres Tu podes me curar Senhor Se queres Tu podes me curar Aqueles que não puderam Estar presentes Acompanharam do início ao fim O décimo primeiro retiro Ao vivo Pela TV Evangelizar O retiro nacional É muito especial Para todos Da obra Especialmente para o padre Reginaldo Que prepara Todo o conteúdo Das palestras Com muito carinho Muito cuidado Muita pesquisa Aprofundamento Com a equipe litúrgica dele E as pessoas se reúnem aqui Os convidados nacionais As intercessoras Ficam rezando Durante todo o período Do retiro Confissões A parte litúrgica Toda Com muito cuidado Uma programação especial Para você Que está em casa Assistindo aí No conforto do seu lar Assistindo com qualidade De imagem E som TV Evangelizar Para todo o Brasil Graças a sua A sua participação A sua contribuição A sua compreensão Da importância Da existência De um trabalho Como esse De evangelização Durante os dois dias Durante os dois dias De evento O padre Reginaldo Manzotti Orou Pregou Acolheu O povo Glorificou E cantou Os fiéis Também puderam Acompanhar A santa missa E a adoração Ao santíssimo Sacramento Quando termina Quando termina a tua condição Começa a de Deus Quando termina a tua ação Começa a ação De Deus Rafael veio com mais 60 pessoas Em uma caravana De Maringá No noroeste do Paraná Para ele O retiro faz as pessoas Se aproximarem de Deus Nesse período quaresmal Um período tão importante Esses dois dias Com certeza Vai marcar a vida Não somente Dessas 60 pessoas Que estão comigo Como dessas mais de 7 mil Que estão participando do retiro Para Paola Que mora em Mandirituba Região metropolitana de Curitiba O retiro É uma oportunidade De encontrar respostas Que há muito tempo Ela vem buscando Reencontro Ressignificar mesmo Tudo Que eu vivi até hoje Vai ser um divisor de águas Para mim É o que estava escrito no tema Em busca de sentido Para a vida É isso mesmo Em suas pregações O padre enfatizou A importância De estar próximo de Deus E de ter uma vida De oração E devoção Quando a dor Bati no peito E a tristeza É demais Dói o corpo Sofre a alma Escuta isso A mais pura verdade Quando dói o corpo Você não consegue Desconectar da alma Dói a alma Mesmo assim Eu não desisto Porque Deus Quero o meu melhor Se sou fraco E pecador Deus é maior Águida veio do Paraguai Agradecer uma cura Que recebeu Subiu no palco E junto com o padre Reginaldo Manzotti Contou o milagre Que conseguiu Através de Jesus Das Santas Chagas Está sendo uma chuva De bênçãos O coração está pulando De alegria Quem puder assistir Assista E vale a pena O casal Que é líder Mensageiro Da Capelinha De Jesus Das Santas Chagas Em Boston Nos Estados Unidos Veio especialmente Para participar Do retiro Em 2020 Minha vida Transformou E falei com minha esposa A experiência Que eu tive Eu gostaria Que você presenciasse Lá no Brasil Porque nós temos O retiro Lá nos Estados Unidos Mas a gente Às vezes A gente trabalhando Em prol do retiro Eu falei com ela Não Você tem que Assistir Presenciar Cada momento E ela está aqui hoje Confirmando Tudo o que eu passei Estar aqui E o acolhimento Que a gente está tendo Está fazendo Da minha vida Assim Muito melhor Esses dias Que a gente está passando aqui Com certeza Eu não vou voltar Para casa A mesma pessoa Evangelizar É preciso Evangelizar Ah minha gente Foi especial demais O décimo primeiro retiro Nacional Evangelizar É preciso Foi lindo Foi incrível Foi maravilhoso E foi bonito Justamente porque é verdade Não é bonito demais Para ser verdade Foi bonito e lindo Justamente porque é verdade É tudo verdade A experiência com Deus É muito verdadeira É isso aí que você Está vendo Que você viu nas imagens É Foi uma experiência Muito forte Com Deus Com o padre Reginaldo Manzotti Com tudo aquilo que aconteceu No décimo primeiro retiro Nacional Evangelizar É preciso E eu já Até mudei Aqui a minha sala Galo Joaquim Porque tem visita Vamos receber as visitas O Marcio e a Laiane Que vieram dos Estados Unidos Bem-vindos gente Bom dia Sejam muito bem-vindos aqui Bom dia padre Obrigada A casa é nossa Bom dia padre Sua benção Deus abençoe Mas conta pra gente Por favor Vocês vieram dos Estados Unidos Valeu Primeira pergunta Valeu a pena Ou não? Valeu Valeu a pena Nós com certeza Vamos retornar Vamos retornar Outras pessoas E tem uma grande comunidade Lá dos Estados Unidos Que acompanha Que tem a espiritualidade Da obra evangelizar É preciso A devoção da Santa Chagas Tem o retiro lá Tem a festa da Santa Chagas Que acontece lá E vocês vieram O casal Também representar Essa galera Dos Estados Unidos Que acompanha sempre aqui Toda a espiritualidade E a programação Também da TV evangelizar E da obra evangelizar É preciso Mas conta Laiane Como foi a experiência? Padre Eu estou com dificuldade De colocar em palavras A experiência que eu vivi no retiro É porque não tem A experiência com Deus Laiane Te interrompendo Não tem como traduzir É uma coisa Experiência mística Como é que a gente vai explicar Uma experiência com Deus Mas tenta Vou tentar Ainda estou naquele Ritmo de retiro Sabe? Como o senhor falou Estado de graça Que legal O Márcio queria muito Que eu viesse E que eu sentisse O que ele sentiu No retiro que ele esteve aqui E eu confesso Que foi assim Foi aos pouquinhos Sabe? Eu curti todos os momentos Todos E... Mas a hora que O finalzinho ali Quando o padre Reginaldo Pediu para que a gente colocasse Foi na hora da missa Acho que um pouquinho Antes do ofertório Para que a gente colocasse A mão no coração E agradecesse a Jesus Porque eu só estava ali Porque Jesus queria Que eu estivesse Olha que bonito Aquilo acabou comigo Acabou no bom sentido Porque você se derramou Naquele momento Que a gente fica assim Mantendo aquela reservazinha Se segurando E quando a gente Eu falava no início do retiro Quando eu tive a minha Primeira intervenção Fecha o guarda-chuva Deixa a chuva cair Deixa a água molhar A água da graça Do amor de Deus E ali você se derramou Você e o Márcio E todo mundo que estava lá Nesse décimo primeiro Né Márcio? Verdade Verdade Foi uma experiência incrível Eu aconselho Igual já falei várias vezes E repito Quem nunca participou De um retiro presencial Por favor, gente Se inscreva no próximo Venha Vale a pena Você vai retornar A outra pessoa Você vai voltar Para onde você for Abastecido Que bacana Incrível Quando o padre Reginaldo Falou Quem vai retornar Aqui ano que vem No próximo retiro Laiane foi a primeira pessoa A levantar a mão Está decidido Márcio e Laiane Com a gente No ano que vem E você Que ainda não veio Nunca participou Vai Quando saem as inscrições Você se inscreva também Porque o décimo primeiro retiro nacional Foi coroado de muitas bênçãos Teve momentos Você está vendo Adoração ao Santíssimo Sacramento Pregações Cinco pregações Do padre Reginaldo Manzotti Testemunhos maravilhosos Tanta graça Tanto milagre Tanta cura Tanta bênção A Santa Missa então Foi um derramamento De bênçãos Enfim A gente sentia A gente via o povo Você falou uma coisa Aqui nos bastidores Laiane Muito interessante Quando o povo cantava Parece que a gente tocava A voz do povo Cantando Aquela alegria A oração do pai A gente tocava A oração do povo Não era isso? É verdade Teve um momento Que eu fechei os olhos Só para poder sentir Porque É o que eu falei Eu não estou conseguindo explicar Mas A voz do povo Aquele calor humano Sabe Aquece a alma da gente É incrível É só estando aqui Para vocês sentirem realmente O que é o retiro nacional Um ambiente de alegria De fé De escuta De cura De salvação De libertação De bênçãos Enfim Que foram derramadas A gente está indo para o final Do nosso bate-papo aqui Depois a gente toma café Não deu nem tempo de tomar café Mas depois a gente toma Mas eu queria que vocês Mandassem um abraço Para esse povo dos Estados Unidos E do mundo inteiro Porque o Brasil inteiro Estava com a gente Tinha caravanas De todos os estados Quase todos os estados Do Brasil Vários estados Aqui do Paraná De Santa Catarina do Sul De todas as regiões do Brasil Pelo menos tinha Muita gente Eram milhares de pessoas E milhões Assistindo pela internet E pela TV Mas tinha gente Dos Estados Unidos Também assistindo Tinha gente De outros países Manda um abraço Para esse povo Que tem lá Uma obra evangelizária Precisa Muito presente também Nos Estados Unidos Não é isso? Tem Tem bastante gente E eu que eu falei Já mandei mensagem Para muita gente Mas eu vou falar aqui Agora direto para vocês O ano que vem Eu me comprometo Em fazer uma caravana Dos Estados Unidos Olha só Para vir mais pessoas E eu quero assim Que todos vocês Sintam essa alegria Que eu estou sentindo Então um abraço Bem forte Bem carinhoso Para todos vocês Do Brasil E fora do Brasil E a gente vai acompanhando Ó Márcio e Laiane Muito obrigado Pela presença de vocês Por esse carinho Pela amizade Que a gente já vai cultivando De alguns anos De alguns tempos E a gente vai Com imagens Do nosso retiro nacional Abençoando ainda mais O seu dia A sua vida Você que esteve no retiro Você que não esteve Olha o clima é esse Evangelizar É preciso Vai cantando Vai rezando Olha que lindo gente E a gente vai Para o intervalo Agradecendo a você Que participou Que rezou Que acompanhou O 11º retiro nacional Evangelizar é preciso Deus abençoe também A missão Márcio e Laiane Dos Estados Unidos O povo que reza Com a gente Que acompanha É a obra Evangelizar é preciso Solta a voz É preciso Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar é preciso A gente vai para o intervalo A gente volta já Evangelizar é preciso No maior grupo de oração da TV brasileira Irmã Kelly Patrícia Padre Marcos Rogério Irmã Ana Paula Programa Noite de Louvor Direto do Auditório de Jesus das Santas Chagas em Curitiba, no Paraná Venha e traga sua família ou acompanhe ao vivo A partir de março, toda segunda, Noite de Louvor É só aqui, na TV Evangelizar No Jornal do Evangelizador do mês de março Um convite aos cristãos Revestivos da armadura de Deus para vencer o pecado Uma homenagem a São José Exemplo de confiança e obediência a Deus E mais, a intercessão de Jesus das Santas Chagas vai até aqueles que precisam O poder da oração em família e a importância das imagens sagradas No mês do Dia da Mulher, vamos conhecer como elas marcaram a história do cristianismo E a devoção a São Longuinho, o Santo do Mês Tudo isso e muito mais na edição de março do Jornal do Evangelizador Receba o seu, todo mês, sem sair de casa Contribua com a obra Associe-se já Conselhos do Papa Francisco para a quaresma Cuidar com o carinho especial dos que estão perto de você Evangelizar é preciso porque algum dia alguém me evangelizou E esse encontro pessoal com Jesus que fiz Não pode ser guardado apenas para mim O Senhor me impele a ir a todas as pessoas com quem eu me encontrar Para fazer com que elas também conheçam o seu nome Como nos ensinou o Paulo Apóstolo Ai de mim se eu não evangelizar Ai de mim se eu não multiplicar a experiência que um dia eu mesmo vivi Eles evangelizam não só pela palavra, mas também pela música Vem aí, a mais nova atração da TV Evangelizar Vozes, Mostra Nacional de Música Católica Contemporânea Em breve É, estamos de volta aqui Galo Joaquim No terceiro bloco do nosso Bom Dia Evangelizar Um programa muito abençoado hoje Depois de muitas bênçãos desse final de semana Do 11º Retiro Nacional Evangelizar É preciso a gente estar por aqui Invocando a unção, a graça do Espírito Santo Acolhendo o seu pedido de oração A sua prece, uma multidão com a gente Joaquim, olha só É, Joaquim, a Maria Madalena Mada É, olha só A Sandra Banzato Bom dia Padre Francisco, a sua bênção Eu e meu esposo estamos amando o seu programa Um abraço carinhoso Sandra Banzato e Ricardo Muniz A Maria José Freire Acompanhando a TV Evangelizar Muitas bênçãos e muitas graças A Deusalina Machado A Val Meliciano Bom dia Padre Francisco Que esse retiro sempre foi Mas este ano não deu pra ir Mas acompanhou né Val Acompanhou pela TV, claro O Marco Valverde Faça um milagre em mim É, e toda a minha vida Faça um milagre em mim Cura as minhas feridas Enfim, o povo com a gente Sendo abençoado aqui também No nosso Bom Dia Evangelizar Gente, obrigado a você que está com a gente Em uma das 2170 cidades Brasil afora Você que acompanha o Sinal Aberto Via Satélite da TV Evangelizar Também pelas redes sociais Pelo aplicativo Pelo Facebook Pelo Youtube Mandando sempre muito carinho pra gente Mas deixa eu dar uma notícia muito legal Atenção meu povo Na próxima semana Volta a noite de louvor É isso mesmo Galo Joaquim Olha quem vai estar com a gente O Padre Serginho Eugênio Jorge O grande Eugênio Jorge Vai estar também a minha amiga Jaque Candiotto Enfim, olha O ano de 2022 Nós tivemos oito séries Contando Contamos muito com a presença de Deus Em mais de cem convidados aqui Foi maravilhoso Mais de cem convidados Estiveram na noite de louvor Nos ajudaram A irmos ao encontro de Deus E nesse ano Nós vamos juntos Realizar uma caminhada Muito bonita Cada semana Para a cura e libertação Que você tanto procura Tá chegando o mês de março E vai ser isso aí Que você tá vendo Noite de louvor Voltando Isso é em 2022 Mas vem aí a nova temporada Da noite de louvor Começa em março Hein gente E já tem data marcada É isso mesmo Dia 6 de março 6 de março começa Volta a noite de louvor Aqui presencial Você vem no auditório Você que é de Curitiba Região metropolitana Venha participar aqui E o primeiro encontro Tá aí ó Padre Serginho Eugênio Jorge A Jaque Candiotto Todo o ministério Toda a banda aqui Da TV Evangelizar Os cantores Os intercessores Você com a gente aqui É a noite de louvor É o maior grupo de oração Do Brasil Você vai acompanhar Tudinho aqui Pela programação Da TV Evangelizar Mas não dá pra perder De jeito nenhum gente Vai convidando o povo Já vai divulgando Já vai anunciando Vai esparramando Essa boa notícia Sempre às 19 horas A partir das 19 horas Você vem também no auditório O auditório está aberto Ao público E você participando Da noite de louvor O maior grupo de oração Do Brasil Que legal Que legal Muitas bênçãos serão derramadas Muita cura Muita salvação Libertação Aqui na noite de louvor E hoje Atenção Hoje às 19 horas Nós teremos Uma caravana missionária De Jesus Da Santa Chagas Em Fazenda Rio Grande Gente A caravana missionária Será conduzida Pelo padre Ederson Iroshevski Participação Da minha amiga Claudinha Andrade Eita Claudinha Um abraço Claudinha E o padre Emerson Também A Claudinha E o padre Emerson Da obra evangelizar É preciso Abraço para o Dom Celso Antônio Marchiori Bispo De São José dos Pinhais E para todo o povo Da querida Fazenda Rio Grande Gente Deus abençoe A caminhada Das caravanas É sempre especial Eu já estive em várias caravanas É sempre um momento Muito bonito De encontro Com o povo de Deus Propagando Divulgando A devoção A Jesus Da Santa Chagas E hoje também Presta atenção nessa 20 e 30 Nós vamos transmitir aqui Direto Aqui pela TV evangelizar A Santa Miss Sem honra A São Gabriel Da Virgem Dolorosa Direto da paróquia De São Gabriel Da Virgem Dolorosa Que fica em Fazenda Rio Grande Será celebrada Pelo padre Walter De Jesus de Souza E o padre Walter Mandou um recadinho Mandou um convite Para a gente A gente vai acompanhar Agora o convite Feito pelo próprio Padre Walter Roda o VT Bom dia Padre Francisco Tudo bem Eu sou o padre Walter De Jesus Da paróquia São Gabriel Da Fazenda Rio Grande Hoje nós estamos Vivendo um dia Diferente aqui Na Fazenda Rio Grande Na paróquia São Gabriel Porque estamos preparando Já desde manhã A chegada Da equipe Do evangelizar Desde já Quero agradecer Todas as pessoas Que aqui estarão Juntamente com o padre Ederson Que vai estar junto Com toda a equipe E que Teremos um grande dia Um dia maravilhoso E eu já quero convidar E eu já quero convidar Todas as pessoas Que estiveram assistindo A TV Evangelizar Venha Participe Conosco Às 17 horas Já começamos A missa Vai ser transmitida Pela TV Evangelizar Às 20 horas E 30 minutos Teremos aqui E pedindo a intercessão De São Gabriel Para que nesse dia Que homenageamos O santo Que vamos conhecer Levando A todos A possibilidade De conhecer um pouco mais Que ele interceda a Deus E teremos bênçãos Derramadas Sobre todos nós Em especial Hoje A todas as pessoas Aqui da paróquia São Gabriel Da Fazenda Rio Grande Externando A todos os devotos Que farão presença Desde já O meu muito obrigado Padre Francisco Muito obrigado Em nome de toda a comissão Da equipe E um abraço A todos Obrigado de coração Eu que agradeço Padre Walter O convite feito aí Você então já sabe 20 e 30 aqui Pela TV Evangelizar A Santa Missa Direto da Fazenda Rio Grande Então gente Faz uma coisa Ah deixa eu divulgar Agora tem estreia Minha gente Teve estreia Começou hoje 5 para 6 da manhã E sempre Às 5 para 6 da manhã 55 E também 17 e 55 O programa O Impossível Com meu irmão Meu amigo O Padre Jorge Sérgio Furtado Vai estar com a gente Joaquim Deu uma cochilada Mas daqui a pouco Ele volta Com tudo Ô gente Quem tem um recado Muito legal Para dar para a gente Agora É o Brian E a gente vai acompanhar O recado do Brian Para você Vai lá Bom dia Bom dia Bom dia para você Que está aqui Artrite Artrite Artrose Osteoporose Está sofrendo com má circulação Chega em casa Precisa levantar as pernas Está com dificuldade de caminhar Seus problemas acabaram Porque agora você vai utilizar A cúrcuma mais colágeno tipo 2 A cúrcuma tem um componente Chamado curcumina E ele vai atuar na saúde do seu cérebro Exatamente Ele cuida de relapsos de memória Ele traz também a sensação de bem estar E relaxamento Associado ao colágeno tipo 2 Aquele colágeno para as suas articulações Então está com dificuldade As juntas estão ficando mais rígidas Isso não é bom Então é por isso que você vai tomar A partir de agora A cúrcuma mais colágeno tipo 2 Da Salubre Suplementos E eu vou te dar um motivo muito bom Nos próximos 5 minutos Se você ligar agora Lá para a Salubre Suplementos Você vai levar de presente Esse lindo porta água benta No formato da Nossa Senhora Aparecida Então corre para o telefone A ligação é grátis 0800-602-8022 E ainda não vai pagar a frete Para todo esse Brasilzão Então corre para o telefone Pagamento em até 10 vezes Sem juros no cartão de crédito Cúrcuma mais colágeno tipo 2 Da Salubre Suplementos Sempre cuidando de você De dentro para fora Legal Brian Obrigado pelo recado aí Eu já voltei com o celular na mão Para acolher e abençoar Todos os seus pedidos de oração Meu terço também Invocando a bênção do Senhor sobre você E sobre a sua semana Que está apenas começando O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela graça e a unção De Jesus a Santa Chagas Desce e permaneça sobre você O seu lar, a sua família A sua semana A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fernando, muito obrigado amigo Deus abençoe Vamos terminar cantando né Vamos lá sim, com certeza Estamos juntos sempre amigo Vamos lá Vai cantando Minha gente vem aí Galo Joaquim chama o povo Vai começar com a palavra É Joaquim Vamos pra Nova Iorque Fazer seu caminhão Voar das nuvens Imagens de Gi Paraná, Rondônia Bom dia É Joaquim, vamos dar bom dia pra Gi Paraná Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar